Caríssimos administradores da Universidade Regional Integrada do Alto do Coelho das Missões, queridos colegas do Magistério, que junto conosco, com todos os professores, tentamos sobreviver o nosso país. Queridos ex-alunos, por vocês, com vocês, construí a minha caminhada educadora. Amei-os e o santo. Funcionários da instituição que Deus me concedeu o privilégio de ter dirigido por tantas vezes. Minha amada família. Família que eu gerei. Família do meu coração. Minhas filhas, companheiras, amigas. Eu estou emocionada. Não tinha em meu projeto de vida o intuito de lançar no livro. Era estimulada pela generosidade dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus filhos, dos meus irmãos, até, posso dizer, da sociedade de um aquário convivente. Fui elevada à condição de poeta, pela primeira vez, pela casa do poeta sanchalense, que generosamente me agradeceu como a honraria de ser patronex daquela casa. Depois, fiz parte do projeto da minha inesquecível companheira do trabalho, Santiago de Boqueirão. Seus poetas quem são? Seria eu uma poetisa? Apesar da belíssima análise da professora Denise Dacil do Campos de Ferrigo Esforo, ainda assim, não estava convencida de realmente merecer este espalhinho antipoeta. Depois de ter estudado muito, de ter convivido com grandes mestres da literatura na minha caminhada profissional, recebido ensinamentos, meus cursos de especialização, do grande Gilberto Mendonça Teles, de ter convivido em seminários com Josué Montero, Josué Guimarães e outros tantos escritores renomados, o que era e desejava ser nas buscas incessantes como professora de teoria da literatura. Era apenas ser uma estudiosa dessa disciplina que nos mergulha em contêndios de filosofia, de história, da arte, de religião, de estilística, preparando por quase todas, perpassando por quase todas as áreas do conhecimento que depois desse esforço nos possibilita abrir o cofre de nós mesmos e nos elevar a simples condição desse ser humano do almo, corpo e alma que se harmoniza na sacralidade do sentimento. Quando a professora Michele, digna diretora deste campo dos universitários, que acompanhada pela dedicada bibliotecária da Nara, me fizeram um convite para ser patrona desta primeira feira do livro, da URI, fiquei de veras sobressaltada. Minha interrogação foi como ser com trono se não tenho um livro publicado? A professora Michele generosamente me socorreu com o argumento de que eu tinha o livrinho do projeto da professora Rosane. Como me furtara tão significativa a honra? Na primeira feira de uma biblioteca que leva por bondade dos meus pais e amigos e colegas o nome do meu progenitor, aceitei e prometi. Nesta feira do livro eu estarei lançando como patrona o meu primeiro volume de poemas. Hoje estou cumprindo o prometido e espero e você que acordou meus sentidos mais íntimos. Toque cada um dos meus leitores com sentimentos decantados para que esses poemas possam através deles dos leitores transformarem-se em poesia. eu lhes ofereço um aglomerado de sinais gráficos. Os senhores Deus tira que assim seja os transformarão em poesia e ferram deles tantas poesias quanto forem as interpretações que fizerem. Eu tive um trabalho menor. Os poetas serão todos os leitores que me derem a honra da leitura. Minha gratidão às colegas doutoras Silvânia Colasso e Sanda Oliveira pela organização dos capítulos do livro e pela sua apresentação. A colega Terezinha Bombazar a delicadeza do prefácio. A Valéria Silva pela paciência durante a diagramação e pela sugestão do título. A Renata Medeiros pela beleza da capa. A todos que me impulsionaram rumo a um ato de coragem porque para mim lançar este livro foi verdadeiramente um ato de coragem ao qual eu não estava ainda preparada. A Universidade a quem me dediquei a minha juventude e boa parte do meu ocaso o meu mais profundo respeito. Aos atuais dirigentes da URI meu desejo de que iluminação e êxito sejam uma constante no dia a dia do seu valor. A minha família toda a poesia toda a minha inspiração e todo meu amor a todos os senhores. Eu ofereço a minha alma desnutada. Ficarei feliz se adermos o cálice da comunhão e nos encontrarmos na singeleza dos versos em vida, alma e poesia. Agradeço a todos e especialmente um agradecimento especial às minhas três irmãs que neste momento valorizam o meu trabalho porque nós temos a mesma poesia, o mesmo amor, a mesma verdade, tão sabiamente apregoada pelo nosso pai no labor da sua vida e pela nossa mãe verdadeira santa cuidando de cada dos filhos. Obrigada às suas colegas, obrigada a todos, eu estou imensamente emocionada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.